Aqui em relação ao estádio do Vasco, é um projeto que é muito bom para a cidade, é um projeto, como o vereador esquerdo falou, em que apresenta para a economia do Rio de Janeiro números satisfatórios, números importantes. Agora, deixar claro aqui a minha posição aqui, sendo vice-presidente também de futebol do Flamengo, dizer que eu espero que a coerência, a correção, da mesma forma quando o projeto do Flamengo estiver aqui dentro. Então, nós aqui na sala inglesa já debatemos esse assunto, nós chegamos, não vou falar em um acordo, mas no mesmo sentimento de que esses projetos são bons para a cidade, e eu espero só que os vereadores aqui, que vão votar, que irão votar a favor do estádio do Vasco da Gama, como eu, eu também vou fazer essa votação.